Cara, e nesse crescimento de oito para quase cinquenta pessoas no time, quais são os aprendizados aí que você carregou construindo tudo isso? Cara, hoje, se eu tiver que, assim, algo que é bem legal ali comigo, com o meu time, é que eu falo que eu não faço nada. E realmente eu não faço nada, eles fazem tudo. Eu tenho, comigo sempre fui assim, eu delego muito. Eu deixo a pessoa errar. Cara, a pessoa errou, eu falo, não tem problema, é para errar. Existem erros que você não pode cometer. Existem erros que você, a maioria dos erros você pode cometer. São poucos os erros que você não pode cometer na sua empresa. Então, se você realmente quer desenvolver uma liderança, desenvolver as pessoas, tem que deixá-las errarem. E outra coisa que eu faço muito é, quando eu peço algo, eu não peço uma atividade. Tem muita gente que fala assim, entrega aí, faça sem ligações. Atende cinquenta leads. Eu gosto de entregar uma missão. Cara, constrói uma área aí que vai desenvolver vendas só para o pessoal do varejo. Ah, como é que é isso? Então, eu estava pensando nisso aqui, aí você vai selecionar. Aí eu seleciono uma lista para ele de pessoas do varejo. Então, eu não criei para ele ali uma atividade, eu criei uma missão. Então, todo mundo tenta sempre trabalhar em torno de uma missão. Ninguém quer trabalhar para entregar uma tarefa, para entregar uma atividade. Se ela estiver vinculada a uma missão, uma missão dele, ele vai fazer até mais tarefas do que necessário. Agora, se você pede para a pessoa somente entregar uma tarefa, uma atividade, ela vai fazer isso, vai dar seis horas ali, vai terminar a semana, ela vai estar de saco cheio, falar, nossa, deu tudo errado, deu certo. Agora, se você mostra para ela, entrega para ela uma missão, e aquela atividade ou aquelas atividades, elas estão vinculadas a essa missão, é diferente, a pessoa faz outra coisa. Então, ontem, por exemplo, e assim, isso vale para, na minha visão, a minha maneira de gerenciar a minha equipe, isso vai para qualquer senioridade. Do mais júnior ao mais sênior, eu sempre entrego uma missão. Eu nunca peço para, cara, coloca aquela caneta ali. Eu falo até com os meninos, você delega coisa para, você delega para dois tipos de pessoas. Ou você delega para uma pessoa boa, ou você delega para uma pessoa boba. Quando você fala uma coisa, é, ah, faz aquilo ali, você, ah, manda ele fazer alguma coisa, é uma pessoa boba. Se você está assumindo isso, eu jogo abertamente com eles. Poxa, por que você está mandando eu fazer esses negócios toda hora, de eu ficar imprimindo essa folha? Não, cara, então, você é uma pessoa boba. Agora, se eu te entreguei algo e você está realmente ali na missão, é porque você é uma pessoa boa. Então, tem essa diferença para mim, assim, você pedir para ele uma tarefa, você pedir uma missão. E a tarefa faz parte dessa missão. Independentemente da senioridade, as pessoas trabalham com a missão.